E aí, Amadim? Tudo bem com você? O vídeo de hoje é mais um do nosso novo quadro, né? Se é que eu posso chamar assim, que é o Ajuda Tati. Mas dessa vez vai ser o Ajuda a Tati. O que isso significa? Bom, eu quero aqui trazer mais conteúdos pra gente conversar, pra gente ficar mais próximo, mais próxima. E ao mesmo tempo que eu posso talvez te ajudar de alguma forma, a gente pode também, enfim, ter diálogos maiores e eu posso fazer desabafos aqui, me aproximar cada vez mais de você. E o assunto de hoje que eu quero trazer aqui é sobre uma letra. Isso mesmo, sobre uma letra. E como uma letra consegue incomodar muita e muita e muita gente. O que eu tô querendo dizer com isso? A gente tá fazendo lives de Sociologia até o Enem, inclusive, terças-feiras às 18 horas, né? Já fazendo o Merchan. E aí, na primeira live, eu comecei a falar bem-vindes ao Historizando, ao invés de falar bem-vindos ao Historizando. O Historizando, pra quem não sabe, esse canal, ele existe desde 2015. E naquela época, essa discussão não era tão aflorada assim, né? Com relação à nossa linguagem e o que a gente pode fazer com essa linguagem pra incluir as pessoas. E o bem-vindos ao Historizando, né? Eu comecei usando porque, na época, eu não sabia o que fazer. Não sabia como. Eu gastei toda a minha criatividade com o nome do canal, que eu, inclusive, amo bastante. E na época, eu pesquisei o Historizando, o nome em si, pra ver se existia e não, não existia. A não ser em outras línguas. Então, eu fiquei muito feliz com isso, mas confesso que, sobre a entrada do canal, eu não fui tão criativa assim. E tá tudo bem, não ser, né? Eu não preciso também ser criativa em tudo na minha vida. E naquela época, era muito comum, né? Os canais do YouTube fazerem isso. E o que dizem é que a gente precisa ter um certo padrão, né? De início e de fim. Pelo menos, as pessoas aconselham, assim, os vídeos no YouTube. E o Bem-Vindos ficou. Mas, ao longo desses anos todos, eu fui mudando as minhas perspectivas, os meus pensamentos, as coisas que eu acredito, né? Eu fui aprendendo mais, né? Inclusive, fazendo o canal, eu aprendi muito. E aí, saiu esse Bem-Vindos na Live de Sociologia. Eu já usava, né? Em outras situações, esse tipo de linguagem. E as pessoas gostaram lá na Live. E aí, comecei a usar, porque eu me senti insegura, sabe? De usar. Porque eu sabia que eu ia sofrer algum tipo de retaliação com relação a isso. Mas, enfim. O que eu quero dizer? Primeiro, com relação a esse incômodo, né? Eu não sei se as pessoas que se incomodam com essa letra estão me assistindo agora. Mas, se incomoda, eu quero fazer primeiro uma pequena reflexão sobre essa letra, sobre essa linguagem, né? Chamada aí de linguagem neutra. Pra depois a gente falar sobre o fato de se anular. Que é o que eu também quero trazer. Mas, uma breve reflexão sobre isso. É, aqui no Historizano, eu já fiz um vídeo sobre violência simbólica do Pierre Bourdieu. As pessoas acham que violência, ela está necessariamente atrelada a um ato de dor física. Ou até mesmo nas palavras, mas em palavras de baixo calão, e de ofensa, e etc. Mas, não. A violência simbólica, ela é simbólica justamente por ela estar em todas as entrelinhas da sociedade. Então, muitas das vezes, a gente não repara a violência simbólica. E não só isso. Muitas das vezes, a gente não repara o que a violência simbólica é capaz de falar. Então, a maioria das pessoas que falam que eu estou errada, que eu não posso fazer isso, elas falam que eu não cumpro com as regras gramaticais. Só que, sinceramente, isso é hipocrisia. Hipocrisia. Porque a pessoa que está falando isso, ela também não cumpre as regras gramaticais. Ninguém, em sã consciência, todos os dias de sua vida, cumpre regras gramaticais, principalmente quando se trata da fala. Então, ninguém é formal a esse ponto. Então, a primeira, a pessoa já está sendo hipócrita em falar que o problema é porque eu não estou sendo correta gramaticalmente. Mas, beleza, você quer usar a gramática. Ok. Vocês sabem que essa lógica do masculino, ela é tão antiga, mas tão antiga, eu até tentei achar uma data no português, não achei, mas achei lugares dizendo que essa lógica do masculino vem desde o latim. Só que a lógica do masculino, do sistema patriarcal, pelo menos no Ocidente, ela realmente é muito antiga. Quebrar com toda essa estrutura é muito difícil, muito difícil. E da mesma forma que a gente já quebrou com várias questões, porque, inclusive, eu por ser mulher, se fosse nesse período aí de criação da lógica do masculino na língua, eu não estaria nem aqui falando, eu estaria dentro de casa. A mulher, ela não poderia ocupar espaços públicos. Da mesma forma como a língua também teria essa lógica masculina. Então, assim, é uma violência gigantesca. E eu acho louco, porque as pessoas se incomodam com bem-vindes, mas se um ambiente tem 99 mulheres e um homem, tá tudo bem falar bem-vindos. E essa é a violência simbólica. Porque ela tá aí e ela tá em cada momento em que isso é feito. Por quê? Se a maior parte das pessoas que estão no ambiente são mulheres e a língua privilegia o homem, porque é isso, sim, que faz o masculino colocado na frente, é privilegiar e colocar à frente o homem. O que isso quer dizer para as mulheres que estão ali? Entende? E isso, eu nem estou entrando aqui nessa discussão, na lógica das pessoas que não se identificam com nenhum dos gêneros, porque, sim, elas existem. Elas existem e elas precisam ser respeitadas. E isso vai te ferir onde? Onde? Qual é o problema? É uma letra. E, sim, às vezes eu vou falar bem-vindos, às vezes eu vou falar bem-vindos, às vezes eu vou falar... É isso, eu tento, todos os dias da minha vida, ser o melhor que eu posso. Por que você também não faz isso? Eu não estou falando para você usar, mas por que você se incomoda com isso? Qual é o problema? É uma letra. É uma letra. Então, a lógica da exclusão na nossa sociedade, ela está tão enraizada, mas tão enraizada, que as pessoas se incomodam, mesmo quando elas também são as excluídas. porque eu tive comentários de mulheres falando para eu não fazer isso. Então, elas já estão inseridas na lógica da exclusão da sociedade, e mesmo assim elas se incomodam. Então, a maior parte das pessoas que me assistem são mulheres. E aí eu tenho que simplesmente colocar nessa minoria, por exemplo. Mas, enfim, é meio que isso. Lógico que eu tenho muito mais a falar sobre. Eu até escrevi um texto. Eu estava tão incomodada com os comentários, porque é assim. Os comentários que eu tenho aqui no Estorizando ou são de muito amor, de muito carinho, ou são de muita violência. Porque o fato de ser mulher também, e aí, é claro, eu posso fazer inúmeros vídeos sobre isso, o fato de ser mulher na internet também tem essa diferença, né? Parece que as pessoas se sentem mais à vontade de, enfim, de ser violentas comigo, de me corrigirem, etc, etc. E, de novo, é uma lógica da sociedade muito enraizada, muito antiga, né? Que está tudo bem ofender e maltratar e falar mal da mulher porque ela é inferior, pelo menos no sistema patriarcal. Mas, enfim, não vou chegar nesse assunto, não, porque tem muita coisa para falar com relação a isso. Uma outra coisa que eu quero falar, que é, na verdade, um pouco do que é esse vídeo, né? É sobre se anular. Como eu disse, o Estorizando, ele existe desde 2015. E eu tenho certeza que a minha insegurança, o meu medo de justamente receber essas retaliações que eu estou recebendo, me fez ser mais omissa, me anular e não fazer o que necessariamente eu quero, o bem-vindos, me incomoda já tem um tempo, sabe? E é isso, essa necessidade de aprovação. Vocês sentem isso também? Tipo, eu preciso da aprovação do outro, da outra, do outro, para, de fato, conseguir fazer as coisas, né? E, aos poucos, eu tenho trabalhado isso e percebido que o fato de eu me anular, o fato de eu fazer o que eu acho que as pessoas querem, não me levou a lugar nenhum. Essa é a grande questão, né? Então, é isso. Pode ser um ato simples, mas é, de novo, um ato simbólico. Eu falar bem-vindes, mesmo com todos os comentários, inclusive, gente, a insistência do bem-vindes vem mais por essa retaliação tosca do que qualquer outra coisa. Porque, cara, por que uma letra te incomoda? E por que eu não posso fazer o que eu quero, da forma como eu quero? Por que eu não posso tentar incluir ao máximo as pessoas num canal de educação? Inclusive, eu levei acusações até mesmo de que eu sou professora, eu não posso fazer isso porque é errado, né? Mas, enfim, a reflexão que eu trouxe hoje aqui nessa quinta-feira é sobre isso, assim, é sobre o que nos anular, o que esse fato de me anular me levou, né? Quais são os ônus e os bônus disso, sabe? Tá, eu evitei alguns comentários, mas, ao mesmo tempo, eu não fiz o que eu realmente quis e isso me levou a crescimentos estrondosos aqui no canal? Não. As pessoas continuaram me enxergando da mesma forma. E um comentário ou outro de incômodo, né, e de violência não pode fazer com que eu apague, eu anule, eu cancele todas as coisas que eu fiz até agora, tanto aqui na internet quanto na vida. É claro que isso é um trabalho difícil, não é uma coisa fácil, eu ainda sou muito insegura, eu ainda tenho muito medo de me expressar abertamente, assim, na internet, eu tenho medo das expectativas dos outros, mas eu não acho que é só comigo, é? Comenta aí. mas é isso, esse pequeno passo, essa letra, que pra muitos é um absurdo, pra mim é um passo importante, pra mim é uma lembrança de que eu não vou me anular a troco da violência, seja ela simbólica, seja ela qualquer que seja. então é isso, eu espero que você tenha gostado dessa reflexão, eu escrevi um texto, talvez eu deixe ele aqui no box de informações, não sei, mas eu escrevi um texto justamente nesse auge dessa raiva desses comentários, porque a violência, ela nos gera violência também, então eu fiquei com muita raiva na hora, e eu pensei, principalmente de ver mulheres, sabe? Mulheres falando sobre isso, porque essa lógica da exclusão deu tão certo, mas tão certo, que as pessoas excluídas concordam com ela. Olha que louco isso. Mas é isso, a gente se fala, quero muito saber a opinião de vocês, afinal, o vídeo é pra isso, então ajuda a Tati aqui a refletir sobre isso. Muito obrigada pela sua atenção, um beijo, e até a próxima. Ah, esqueci de falar do cenário, né? Foi atendendo a um comentário, que falou que queria que estivesse se sentindo mais próximo, assim, como estivesse na calçada, conversando, gente, eu não consigo gravar da calçada, mas eu gravo do meu sofá, esse meu sofá, a gente chama de monstrão aqui em casa, porque ele é muito grande, inclusive o vídeo não pega ele todo, mas é isso. E aí, comentem aqui se vocês gostaram do novo cenário pra esse vídeo.